Os professores e professoras favoráveis à continuidade da greve, hoje a gente lenta e é grande. Hoje nós realizamos mais uma assembleia, foi mais uma vitória da categoria, Praça Buriti lotada mais uma vez. Nos dirigimos aqui para o estádio nacional, que será o estádio nacional, e aqui a gente pode ver claramente para onde realmente está indo as verbas que deveriam estar reformando as nossas escolas. É claro que nós somos o país do futebol, adoramos o futebol, mas a nossa capital, o GDF, ainda não apresentou um projeto para depois utilizar esse espaço. Essa é a nossa preocupação, onde é que está a prioridade, é ter as nossas crianças, os nossos garotos nas escolas, escolas bem equipadas, escolas bonitas, preparando inclusive futuros atletas ou realmente construir esse estádio que depois nós não sabemos ainda, pelo menos, como será utilizado depois da Copa. E o governo tem sentido a pressão e estamos confiantes que a partir de amanhã o governo restabeleça o bom senso e comece a discutir as propostas efetivas para resolver a questão da greve. Desde a quarta semana de greve, com certeza o governo, que não acreditava que essa categoria ia entrar em greve, como entrou, se mobilizou, se organizou e o governo agora vai ter que apresentar uma proposta, porque é essa a única alternativa que encerra o movimento. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora, vamos lá.